Então pessoal, mais uma super promoção pra você se divertir. Vai pra amanhã? Vai. Domingo? Domingo e segunda. Piada. Segunda-feira também é feriado? Ai, que belíssima. Você, meu, que ficou em São Paulo e não foi tomar chuva no litoral. Vocês estão indo no litoral tomando chuva? Nem fila. Tadinho, né? Nem fila. Que pena. Bom, se vocês não estiverem tomando chuva, é o seguinte, com a onda de calor que tá, vocês devem estar pingando nessas alturas do campeonato em casa e pingando. É ou não é, hein? Pingando. Então é o seguinte, amanhã, todo mundo aqui na Kuton, ok? Clodomiro Amazonas, mil duzentos e oitenta e sete. E Lamedos Anhambiquaras, mil quinhentos e nove. Anhambiquaras, mil quinhentos e nove. Então vamos ver, olha aqui o que você vai comprar, ó. Camisetinha regata pra criança, mostra uma que eu mostro outra. Vamos lá. Sessenta cruzadinhos da Caícia. Gracinha, marca legal. Tem tudo, isso aqui tem mil peças. Mil peças, lindinho, ó. Mil peças. Você que pediu roupa pra criança, essa camiseta é quanto? Essa camiseta é cento e noventa. Cento e noventa. Não dá um chorinho, né? Não, chorinho. De criança, vai. Cento e setenta. Só? 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 É mesmo? É camisetão. Hum, pra carilho desconto, sabe? Tá bom, cento e setenta. Então vamos lá, vai. Cento e setenta. Ó, entra os menininhos, vem cá ver, ó. Olha as camisetinhas. Essa aqui é cento e setenta? Cento e setenta. E aquela aí? Noventa. Entra. Então aqui, ó. Cento e setenta essa camisa, noventa essa. E essa jaqueta aqui, Bárbara? Não, pequeta, mil e quinhentos. Mil e quinhentos cruzados. E essa? Mil e quinhentos. Tá, e agora de baixo, que é as bermudinhas delas? Aí é trezentos e cinquenta. E o shortinho da caissinha dele? Esse aí é cento e noventa. Cento e noventa. E o outro ali, aquela calça? A calça tá sem cruzeiro, calça de popeline. Então vai, mascarado, todo mundo. Cai fora. Tchau, 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 tchau. Aí, gracinha. Isso aqui, o que que é? Isso é adulto. Tá duzentos e noventa a camiseta adulta. Duzentos e noventa a camiseta adulta da caissinha. Gracinha, gracinha, gracinha. Isso aqui, sem pau, o que que é isso? Tá aí, ó. Camisa polo da caissinha. Vem ver, trezentos e noventa a pau. Agora vem pegar nessa malha. Vem pegar nessa malha. Dá uma olhadinha. Tá pensando que é lixa? Não. Que tecido é isso? Conta pra nós. É, isso é um discórdio, né? Discórdio? É, a malha, isso é... Como é que é o nome? Não sei, não sei. Isso aqui, pode mostrar, pode. Pode, vocês também mudam de tênis. Pra jogar tênis, quatrocentos e noventa. Tá aí, ó. Tá aí. Vermelho não dá pra jogar tênis, né? Meio comunista demais pra cabeça. Mil e quinhentos cruzados, infantil. Mil e novecentos. Mil e novecentos. É adulto isso aqui? Adulto. Adulto. Agora aqui é o seguinte, tem esse calção aqui, que eu não posso mostrar a marca. É, já tá, não fala o nome, pelo amor de Deus. Tá aí, ó. Quanto? Ah, os calções variam de cento e noventa. De cento e noventa. De cento e noventa. Até... Ó, marca legal que em qualquer casa de artigos esportivos, você vai encontrar... Aqui não tem nenhum deles, né? Posso mostrar? Não, pode mostrar. É, você vai encontrar os calções dessa marca que eu tô te falando, que infelizmente, hein, eu não posso falar qual é. Putz, se eu pudesse... Bom... Mas realmente não pode. Sim, deixa eu sortear uma cartinha pra um amigo nosso aí. Olha, e aqui essas regatas adultos que estão a noventa. E regata adulto a noventa pau. Tá aí, ó. Pra você se divertir. Deixa eu sortear uma carta... Sortear não, eu já sortei, eu já escolhi, eu sou meio... Ditador, essas coisas. Alessandro Silveira Moreira, da Rua Comandante Salgado 860, no bairro de Genópolis, em Franca, São Paulo. Ele acabou de ganhar o quê? Vamos dar um presente legal pra ele? Aquele que eu não posso dizer o nome, mas... Ah, é o seguinte, ó. Você ganhou um... Dois calções daquele? É. É. É dois calções que por aí tá mil cruzados cada um. E tabelado, não pode vender e tal. E aqui, outro papo, tá? Clodomira Amazonas, 1.287 e... Alameira de Zambicuara, 1.509. 1.509 e Moema. Vai abrir amanhã, domingo, e segunda-feira, feriado. E vai valer pra terça também. Vale. Tem só 15 mil peças aqui, nada se fala em pouca quantidade. Tchau.